Em 2006, nove pessoas perderam a vida na sequência de um acidente de aviação entre um caminhão e duas carrinhas da caixa aberta em Tarrafalde, Santiago. A maioria das vítimas tiveram morte imediata devido à violência do embate e as equipas de socorro até tiveram dificuldades em retirar os corpos de dentro das viaturas. Um dos mortos foi o marido de Maria de Fátima. De acordo com Maria de Fátima, o caminhão descontrolado embateu contra as duas viaturas que circulavam em sentido contrário. O indivíduo de nome Johnny, que dirigia o caminhão conforme Maria de Fátima, não possuía carta de condução e nem seguro na altura. Maria de Fátima está indignada e diz que ainda aguarda que a justiça seja feita. E o acidente de parinha em Minas, na Chambon, acidente de moça que tem carta que tem seguros, e também acidente de que o meu marido mata aqueles nove alguém, naquele nove alguém, quatro não casa, na Chambon. E depois moça que tem carta que tem seguros. Foi na que ano? Na 2006. Em 2006, para ti gostei, ti não se desespera de imunização. E o moça que ele que bate na carro, que acaba provocando o acidente, foi preso? Ele foi preso quatro anos, sei, e tinha essa trabalho na carro. Continua solto na traféria? Aham, e nessa solta, só naquele carro que conduzi, que é que devia ser, não estava tão conduzido, como a morte que apanha naquele caminhão, é que devia ser, não estava na caminhão e tão conduzido. Passados os 15 anos, Maria de Fátima anseia pelo desfecho. Mas, segundo diz, as informações sobre o seu processo são escassas. Maria de Fátima diz que não sabe o que se passa ao certo com o seu processo. Mas acusa um funcionário do Tribunal de Tarrafal de Santiago, de nome Zé Luís, de esconder o seu processo. Segundo a mesma, Zé Luís é tio de Johnny, o indivíduo que dirigia o caminhão no dia do acidente que vitimou nove pessoas. Estava pessoal dentro de Tarrafal, que é o sobrinho, que mostra esse sobrinho, e tinha o meu processo sucundido, o processo catarsei de uma maneira. Que ele ama o Tarrafal no francês, ele diz que é o moleque, que ele chama Johnny. No francês, eles nunca mostram aquele Johnny ali. Depois ele falou, mas que ele mostrava o meu moço, porque ele fica chateado. Ele falou, não, o povo mostrava o meu moço. E depois ele diz que tem o meu processo sucundido, o processo cataranca. Eu tenho 15 anos de transferência de imunização, que eu tenho de imunização, que eu tenho nada, que eu tenho atenção, eu tenho troca de advogados, três bens, três bens da troca de advogados, que eu tenho justiça, que eu tenho nada. E se eu moro pela imunização, eu fico com dois meninos menores, meninos ficam tudo pequenos, não passam fome, não passam necessidade, não passam de tudo maneira. O Tribunal que eu estou dispassando de nenhuma maneira que tem, de nenhuma maneira, esqueceram nenhuma decisão. A minha vida só paga o processo. A minha vida só paga o processo, mas é que sim, a minha vida só paga. A minha vida só paga, de nenhuma maneira, a minha vida só dispassando. A minha vida só paga, de nenhuma maneira, a minha vida só paga o processo, a minha vida só paga, de nenhuma maneira. Maria de Fátima é apenas mais uma cidadã que, de lágrimas nos olhos, espera e se desespera pelo desfecho da justiça após mais de uma década. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti